O lote abandonado fica na rua Raimundo Alves, bairro Sebastião Amorim. Na área, são duas casas que foram construídas. Por causa de ações de vândalos, o local está depedrado. Além de paredes quebradas, o que ainda se tem no local são algumas janelas e mato alto, o que pode contribuir para o surgimento de animais peçonhentos. Segundo uma moradora que não quis gravar a entrevista, durante o dia o local pode parecer tranquilo, mas à noite a situação é complexa. Segundo o delegado regional Luiz Mauro Sampaio, trabalhos devem ser feitos para tirar dali pessoas que devem estar cometendo ações ilícitas. É logicamente que a polícia militar, inicialmente, como polícia ostensiva que é, deve estar fazendo o monitoramento do local para tentar coibir tanto o consumo de drogas no local, que está em flagrante, também é crime, quanto o eventual crime de tráfico de drogas que pode também estar acontecendo no local. Com relação à atuação da polícia civil, se for a questão do consumo de drogas, normalmente a polícia militar vai trazer esses jovens, essas pessoas, esses usuários, para a delegacia e lá vai ser feito o procedimento padrão, que é o procedimento de TCO, para ser enviado ao Poder Judiciário. Esse é o que a lei determina e é assim que a gente tem que tratar com relação à lei. Eventualmente, em investigações que possam vir a ser feitas pela polícia civil relacionada a tráfico de drogas no local, esse traficante pode ser preso e vir também a cumprir a sua pena, desde que seja, logicamente, condenado pelo Poder Judiciário. Quanto à questão social do imóvel, é preciso que a prefeitura interfira. É importante que os vizinhos entrem em contato com os órgãos municipais para que seja feita a verificação se aquela residência está fazendo a sua função social. E aí, não estando fazendo a sua função social, ela pode sofrer, o indivíduo proprietário daquele terreno e daquela construção, ele pode sofrer os óbitos legais para que ele tenha até mesmo sua casa retirada de seu poder e levada ao poder estatal.